Os polvos são criaturas marinhas impressionantes e uma das mais inteligentes já encontradas. Este conteúdo tem um patrocínio da National Geographic Society, BIOICOS Cursos de Biologia Marinha e Canudo Produtos Sustentáveis. Confira os links na descrição. Olá, eu sou o professor Dr. Douglas Feiró, biólogo marinho e diretor-geral do Instituto BIOICOS. E hoje eu vou te ensinar mais sobre o polvo e suas habilidades. Fica até o final para aprender sobre as características e hábitos desses animais e seu incrível poder de camuflagem. Os polvos são criaturas marinhas impressionantes, de várias espécies, e muito habilidosas. Pertencem à classe Cefalópoda, onde céfalo significa cabeça e podos, pés. E pertencem à ordem Octópoda, onde octo significa oito e podos, pés. Que indicam as principais características desses animais. Ter oito pés, que estão ligados à cabeça e ao redor de sua boca. Eles não possuem esqueleto, por isso fazem parte do filo molusca. Moluscos significa mole. Costumam se abrigar em fendas nas rochas ou construir sua própria toca, com pequenas conchas e cascalhos, que encontram no próprio mar. Eles utilizam seus braços para se locomover e capturar suas presas, pois são animais predadores e se alimentam principalmente de pequenos peixes, crustáceos e outros invertebrados. Seus braços são dotados de uma série de ventosas muito sensíveis ao toque. Cada ventosa possui pequenos quimiorreceptores, que conseguem captar moléculas minúsculas do ambiente marinho e levar a informação até os seus gânglios cerebrais. Desta forma, é como se o animal estivesse sentindo o gosto dos objetos e locais que toca. Eles têm a capacidade de autotomia de seus membros, ou seja, conseguem soltar seus braços quando se sentem ameaçados, distraindo o predador enquanto fogem. O braço logo se regenera e o molusco volta a ter um novo. Mas não para por aí. Você conhece algum outro animal que tem essa habilidade? Me conta aqui nos comentários abaixo. Os polvos possuem um incrível raciocínio lógico, grau de consciência e são capazes de traçar planos. Mergulhadores observaram um polvo carregando pequenas pedras até a sua toca e construindo uma espécie de barreira. Posteriormente, o animal saiu para caçar e voltou com um pequeno caranguejo, o qual ficou aprisionado no interior da toca. O polvo então pôde devorar o animal com mais segurança e calma, pois estava protegido em seu abrigo. Muito esperto, não? Se você está gostando desse vídeo, não se esqueça e já deixa o seu like e se inscreva no canal. E você já assistiu ao documentário Professor Polvo na Netflix? Vale muito a pena. Se você já assistiu, escreva nos comentários o que você achou. Outro truque fantástico para despistar predadores é a capacidade de liberar uma densa nuvem de tinta preta na água. A coloração enegrecida de tinta se dá por moléculas de melanina, o mesmo pigmento que dá cor à nossa pele, olhos, cabelos, porém em concentrações diferentes na tinta do polvo, que são produzidas por glândulas e armazenadas em um saco no corpo do molusco. Quando ameaçado, ele libera a tinta e nada para o lado oposto de onde a liberou, para que o predador não veja então a sua fuga. A tinta funciona como um anestésico também, para que seus predadores não consigam sentir o cheiro ou rastreiem para onde eles foram. Os animais costumam ser solitários durante a vida e só procuram um parceiro na época de reprodução. A fêmea libera hormônios na água para atrair o macho. E o macho possui um dos seus braços modificados, chamado ectocótilo, que serve apenas para reprodução. Os rituais de acasalamento costumam ter marcantes mudanças de coloração nos indivíduos para sinalizar para outros machos ou então para a fêmea que encontrou um parceiro. Após o acasalamento, a fêmea deposita cerca de 150 mil ovos em uma toca e os protege por cerca de dois meses. Esse comportamento é chamado de cuidado parental. Durante esse período, ela não sai para se alimentar e morre de fome logo após a eclusão dos ovos. Esses animais são capazes de se camuflar nos diferentes ambientes aquáticos. Eles utilizam a camuflagem para fugir de predadores, para caçar suas presas, comunicar-se entre si, espantar outros povos, por exemplo, ou atrair fêmeas, e até mesmo para indicar perigo, como é o caso do polvo de anéis azuis, que possuem círculos bem marcados de cor azulada em todo o seu corpo, indicando assim o seu poder venenoso. Mas você sabe como eles fazem isso? A pele deles é coberta por várias células especiais com pigmentos de vários tipos, como cromatóforos e iridiócitos, que, quando trabalham em conjunto, conseguem produzir uma camuflagem perfeitamente igual ao ambiente onde os animais precisam se esconder e de forma extremamente rápida. O curioso das células cromatóforas é que elas não mudam de cor, pois cada uma já possui uma cor específica. O que ocorre é a expansão dos cromatóforos da cor desejada, enquanto os demais se contraem, resultando na camuflagem ideal. Outro caso incrível e curioso é o polvo imitador da Indonésia, que possui uma coloração mais característica, com o corpo todo listrado em preto e branco. Esse polvo consegue imitar o comportamento de outros animais e ainda consegue nadar na coluna d'água, coisa rara entre os octópoda. Então é isso pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio, e hoje você aprendeu mais sobre as incríveis características e habilidades dos polvos, além de ter conhecido um pouco mais sobre a camuflagem desses animais. Gostou desse vídeo e quer saber mais? Esse material foi baseado no artigo Polvo, um animal, sete maravilhas, de autoria de Laís Neves, Júlia Salmazo, Thais Semprebom, Regiane Dallacqua e eu, Douglas Peró, publicado na revista Biologia Marinha de Divulgação Científica do Instituto Bióicos. Para conhecer mais sobre o Instituto, acesse os links na descrição, você será direcionado para o nosso portal, bioicos.org.br. Por lá você apoia o Instituto, apoiando a você mesmo, se inscrevendo em nossos cursos e adquirindo nossos e-books. Então é isso pessoal, até o próximo episódio do Biologia Marinha em Revista. Eu sou o professor Douglas Peró e até mais! Eu sou o professor Douglas Peró e até mais!